Bem galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui para o canal, depois de uma semana, estou aqui trazendo a continuação da modelagem do Batman, do filme The Batman. E bem antes de eu começar, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo, ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, você, é você mesmo, receberá o mais rápido possível, compartilhe com os amigos, com a família e com todo mundo que vocês conheçam. E bem, eu já vou logo avisando que a minha voz pode estar um pouco estranha, porque eu estou meio gripado, então se caso minha voz estiver um pouco estranha, desculpa e vamos continuar. Para quem não viu a parte 1, eu ensinei a fazer metade do corpo dele e agora vou estar ensinando a fazer o antebraço, o corpo e a cabeça. Então, vamos lá né, começando basicamente por onde a gente parou na parte 1, que é o antebraço, a ombreira e o tronco. Então, para fazer o antebraço dele, nós temos que fazer o seguinte, deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera, nós temos que focar aqui, foca, aí a gente vai pegar uma minhoquinha preta, uma minhoquinha de massinha preta, vamos colocar ela aderindo aqui na lateral, então a gente dobra ela para baixo, desse jeito, fazemos uma dobra aqui, que é a região onde o cotovelo dele dobra, e dobramos mais uma vez do outro lado, desse jeito, então a gente dobra aqui na parte de trás, é o mesmo processo, a gente dobra aqui, aí segue reto, dobra mais uma vez, aqui também, peraí, descolou, dobrou e no fim descolou, beleza, aí dessa forma, ok, então a gente adere aqui na lateral interna, desse jeito, e retiramos o excesso. Agora, a gente faz o seguinte, a gente pega o resto da minhoquinha preta e colocamos aqui, ó, ao redor do pulso dele, desse jeito, aí retiramos o excesso, dessa forma, essas duas minhoquinhas é para demarcar o tamanho do antebraço dele, ou melhor dizendo, o tamanho da armadura do antebraço. Daí, então, a gente faz o seguinte, nós pegamos pedaços da massinha preta e aderimos aqui, ó, no antebraço dele, nesse espaço que está dentro dessas duas minhoquinhas aqui, que essas duas minhoquinhas aqui é como se fossem dois murinhos que fechassem essa região, aí a gente preenche todo esse lugar aqui, ó, desse jeito, a gente coloca aqui e aqui, dessa forma, e daí, então, quando a gente preencher todo esse espaço, a gente vai pegar uma ferramenta que é pontinha de silicone, e vamos alisar e empurrar a massinha para dar uma espalhadinha nela, ok? Ó, agora eu vou ensinar a fazer uns detalhezinhos aqui da ombreira, que são bem simples. Primeiramente, nós vamos pegar uma esteca, e, opa, está meio borradinha aqui, que eu mexi com um pouquinho de massinha de biscoito com ela, mas não importa, vai ser útil do mesmo jeito, ó, nós pegamos ela aqui assim, ó, e colocamos, apoiamos ela na massinha, mas na diagonal, ó, tem que ficar desse jeito, e vamos fazer um recorte nesse sentido, ao redor aqui, da base dela, desse jeito, pronto, ó, vai ficar mais ou menos assim, daí, então, a gente pega três minhoquinhas bem pequenininhas de massinha preta, ó, desse jeito, a gente pega três minhoquinhas e colocamos aqui na lateral da ombreira, dessa forma, ó, desse jeito, daí isso vai ajudar a gente a fazer o quê? Fazer um detalhezinho que ele tem aqui na ombreira, ó, que ele tem três, vocês vão fazer esse mesmo processo três vezes, vocês vão colocar a minhoquinha preta e vão aderir ao redor dela, desse jeito, ó, Dessa forma, pronto, ó, vai ficar mais ou menos assim, Aí, Dá uma aderida aqui também, pronto, Ok, aí, agora a gente vai trabalhar no tronco dele, No tronco dele é o seguinte, Vocês vão ter que adicionar um pouco de massinha aqui no tórax, Depois que vocês adicionarem a massinha um pouco no tórax, Vocês vão começar a fazer a... Eu não sei muito bem se blindagem seria o termo correto, Mas é que a roupa do Batman é basicamente um colete à prova de balas, E se não for, é bem parecido. Vocês vão ter que, ó, pegar minhoquinhas de massinha preta, Desse jeito aqui, ó, Dessa forma, Vão dobrar ao meio, Vão achatar, Não, mais ou menos assim, Eu não tenho muita certeza se é desse jeito mesmo, Eu tô mais lembrando de cabeça, Porque eu vi as imagens, Só que, bem, não fica tão marcado assim, Ó, Nesse jeito, É tipo um Wzinho, mais ou menos, Ou é um VK, Mas eu vou dar um pequeno corte e ver direito como é que é, E quando eu terminar de ver eu volto com vocês. Ok, galera, eu vi direito como é que é, E é nesse formato aqui, ó, Vocês vão ter que deixar mais ou menos semelhante a um bumerangue, Digamos assim, E nas pontas, ó, Vocês vão ter que deixar essa rampinha, Aí vocês vão ter que colocar dessa forma, ó, Desse jeito, No tórax, No tórax não, né, No abdômen dele, Aí pra dar uma auxiliada, A gente pega uma ferramenta que é uma stack, ó, Fazemos um recortezinho assim, Pra dar uma dividida melhor, Ok, Dá uma empurrada aqui na massinha, ó, É tudo uma questão de ir empurrando a massinha, Até ela ficar no formato certinho, Ó, vai ficar mais ou menos dessa forma, Aí pra não ficar essas pontinhas, A gente só dá uma integrada melhor, Ao tronco dele, Ok, E eu tô, Praticamente arrancando esses, Essas escaminhas que ele tem no antebraço, Que eu não sei muito bem pra que que serve, Se alguém souber pra que que serve isso, Deixa nos comentários, É, ele acaba de cair, Então vamos lá, Continuando, Nós vamos pegar agora um pedaço de massinha preta, ó, Temos que achatar dessa forma, Nós temos que esmagar ele, Temos que alisar, Aqui, ó, Na parte de cima, E deixar a ponte aguda, Desse jeito, Então a gente alisa e retira, ó, O excesso daqui da lateral dele, Lembrem-se galera, Peguem uma imagem no Google, Que isso ajuda muito, A você fazer a figura, Ó, Então a gente alisa aqui, Dessa forma, Aí, Desse jeito, Vai ficar mais ou menos assim, Daí então, A gente pega e faz o seguinte, A gente recorta aqui, Desse jeito, E aqui também, Aqui embaixo, Ok, Vai ficar dessa forma, Aí com uma ferramenta pontinha de silicone, Pode ser qualquer tipo, Só que tem que ser retinho, De algum lado, A gente faz o que, A gente pega, E achata desse jeito, Para deixar mais quadradinho, Com ângulos melhores, Aê, Desse jeito, Pronto, Vai ficar dessa forma, Ok, Aí a gente só coloca aqui, No abdômen dele, É, Provavelmente eu vou ter que dar uma diminuída, Nessa parte aqui, Então já vou logo tirar, É esse o processo, Só que um pouquinho menor, E mais fininho também, Então só vou retirar, E deixar de lado, Por enquanto, Para me dar uma arrumada depois, Mas por baixo, Dessa pecinha aqui, Vem uma outra pecinha, Que é basicamente o que, Vocês vão pegar a bolinha, De massinha preta, Vão achatar, Bem, E vão ter que deixar, Assim ó, Vocês vão alisar, Na parte de cima, Para ficar essa pontinha aqui, Vão alisar, Na parte de baixo, Dessa, Na parte de baixo, Não, Nas laterais, Para deixar mais retinho assim, E, Pronto, Vai ficar mais ou menos desse jeito, Daí então, Essa parte, Vocês vão colocar, Colocar aqui, No meio, Entre essas, Opa, Entre essas minhoquinhas aqui, Essas minhoquinhas não, Essas tirinhas, E essa daqui, Como essa ficou muito larga, Eu vou, É, Retirar um pouco do excesso dela, E vou dar uma arrumada, Depois eu coloco de volta, Mas é esse o processo, Aí nas laterais, Vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar, Os triângulos, Os triângulos, Calma, Deixa eu empurrar um pouquinho, Mais para cima, Pronto, Dessa forma, Então a gente pega, Dois, Pares de triângulos, Para colocar aqui, Na lateral do tronco dele, Nós pegamos, Um triângulozinho, Aqui assim, Pegamos mais um, E colocamos aqui, Dessa forma, Pronto, Aí a gente dá uma achatada, Para deixar mais reto, Aqui do lado, Vai ficar desse jeito, E pronto, Aí para o tórax dele, A pecinha do tórax, Vão pegar uma bolinha, De massinha preta, Vão ter que deixar, No formato do tórax, Dele mesmo, Tórax da roupa, Né galera, Mais ou menos, Nesse formato, Essa lateral, Então vocês puxam, Um pouco para cima, Dessa forma, Fazem uma curvinha, Aqui ó, Desse jeito, Aqui, Alisa, Alisa aqui também, Pronto, Vai ficar mais ou menos, Dessa forma, Essa curvinha, Para ela encaixar, Certinho, Na região da ombreira, Aí aqui na parte de baixo, Nós alisamos, Desse jeito, Para deixar, Como se fosse, Alguma coisa lapidada, Dessa forma, Então a gente dobra, Assim, Para dentro, E alisamos, Desse jeito, Aí a gente coloca, Aqui em cima, No tórax, Dele, Desse jeito, Vai ficar basicamente, Desse jeito, Ok galera, Já fiz aqui, Os detalhes, Que eu tinha falado, Que eu ia fazer, Aqui né, Nas partes aqui, Que ainda faltavam, E bem, Já deixei, Quase finalizado aqui, O antebraço, E é isso daqui, Que nós temos que fazer, Nós temos que deixar, Bem lisinho aqui, O antebraço dele, Embora ali, Não esteja 100% lisinho, Mas calma, Que eu já vou explicar, Então ó, Quando vocês terminarem, De alisar, Todo o antebraço dele, Vocês vão fazer ó, Vou deixar, Essa lateral aqui, Dele bem retinho, O mais reta possível, E vão fazer ó, Minhoquinhas, De massinha preta, Praticamente palitos de dente, Sim, Eu não sei, Por que que tem isso, No antebraço, Mas sei lá né, Pode ser uma proteção, Que ajude ele, Na defesa, Ou no combate, Ó, Vocês vão fazer, Minhoquinhas, De massinha preta, E irão colocar, Aqui ó, Dessa forma, Embora essa, Esteja muito grande, Mas, É, Não está tão grande, Assim não, Não, Vai ficar mais ou menos assim, Daí então, A gente pega, Umas minhoquinhas, Ó, De massinha preta, E colocamos, Aqui ó, No braço dele, A gente coloca, Um pedaço aqui, Adere nessa ponta, E retira o excesso, Ok, Juntar aquela pontinha ali, Aí a gente coloca, São duas tirinhas, Que a gente tem que colocar, Uma em cima, E outra embaixo, Desse jeito, Pronto, Pronto, Daí então, Com uma ferramenta, Pontinha de silicone, A gente faz o que? A gente adere aqui, Adere aqui, E temos que fazer, Leves recortes, Dessa forma, Assim, Desse jeito, Para representar, A divisão, Entre essas, Essas minhoquinhas, Esses espetinhos, Que ele tem no braço, A gente aperta, Aqui, Ok, Aqui nessa lateral também, Pronto, Vai ficar dessa forma, Daí então, Com uma esteca, Nós vamos fazer um detalhe, Que é o seguinte, Nós vamos achatar, Esta região aqui, Do antebraço dele, Desse jeito, Aí, Fazemos dois recortes, Nas laterais, Desse jeito, Ok, Aí, Para fazer, Esses espigões, Esses, Essas, Esses escamados, Que ele tem, No antebraço, Na lateral do antebraço, Para ser mais específico, É basicamente, O que? Vocês vão pegar, Tirinhas de massinha preta, E vão ter que, Recortar elas, Em ângulo, Elas tem que recortar, Mas elas tem que ficar, Aparecendo um retângulo, Só que com a parte de cima, Puxadinha para o lado, Desse jeito, Então, A gente faz o que? A gente pega, Aqui assim, E colocamos, Aqui ó, A gente coloca, Meio na lateral, E meio na parte de trás, Desse jeito, Daí então, A gente pega uma, Ferramenta pontinha de silicone, E aderimos na parte da frente, E depois na parte de trás, Aqui ó, A gente pega, Alisa bem mesmo, Pronto, Pronto, Vai ficar mais ou menos, Assim, Agora, A gente faz, Vamos fazer a cotoveleira, Dele, Para fazer a cotoveleira, Nós vamos precisar, Do que? De uma bolinha, De uma massinha, Nós vamos fazer um hexágono, A gente achata, Aqui nessas laterais, Para ficar com essas duas pontinhas, Daí então, A gente dobra, Assim, Para dentro, Aqui ó, Desse jeito, Pronto, Aí é só, Colocar nesse espacinho aqui, Recortado, Do cotovelo dele, Do cotovelo não, Do antebraço, Que é para a gente, Poder encaixar aqui, Certinho, A cotoveleira, Aí vai ficar dessa forma, Daí então, Agora, A gente vai pegar, A esteca, E vamos fazer um recorte, Nessa região, Deixa eu dar uma focada, Daí, Dessa forma, Vai ficar mais ou menos assim, Eu dei uma tapada, Aqui no negócio, Isso daqui é uma partezinha, Bem delicada, Então, Tomem bastante cuidado, Para não estourar, Essa região aqui, Daí agora, Nós vamos pegar, Quadradinhos, De massinha preta, Para fazer esses quadradinhos, É só pegar uma tirinha, Recortar ela, E fazer três quadradinhos, Esses quadradinhos, São tipo um, Sei lá, É, Umas fivela, Que fica aqui, No antebraço dele, Para, Sei lá, Abrir e fechar, Ó, A gente coloca, Três, Daí, Dessa forma, A gente coloca esses três assim, Então, Com uma esteca, A gente só faz uns recortezinhos, Desse jeito, Dessa forma, E vamos concordar também, Que a maior parte das vezes, Que o Batman, Tentou ajudar, Ele só piorou a situação, Por que? Batman que ri, É, Vamos lá, Vamos lá, Vou contabilizar aqui, Os acontecimentos, Quando o Batman tentou ajudar alguém, Ele simplesmente ferrou, Mais ainda, Até nos filmes isso, Ele foi, Querer proteger o mundo, De outras raças, Extraterrestres, No fim, Ele, Ele eliminou, O único que podia defender, O único que estava do lado deles, Ó, Daí agora, Com três tirinhas, De massinha preta, Duas vocês vão, Colocar em volta, Da coxa dele, E uma na cintura, Pra colocar em volta, É só, Literalmente, Colocar em volta, A gente coloca aqui assim, Calma, Deixa eu, Colocar um pouquinho mais pra cima, Não, Meu filho, Vai, Daí, Tem que ter um leve, Espacinho aqui, Ó, Deixa eu empurrar um pouco, Pro lado, Daí, Dessa forma, E vão concordar, Que o Batman, Ele sempre gera, Um vilão pior, Do que o que ele estava lutando, Por um exemplo, Exemplo, Meu Deus, Esse português, Me abandonou, Por um exemplo, Ele, Eliminou o Coringa, No fim, Ele ficou pior, Que o Coringa, Ele se tornou um bicho, Pior, Ó, Daí agora, Esse Batman, Eu achei ele, Eu achei ele legal, Que ele tem uma, Umas bolsinhas, Um cinto de acessórios, Uma bolsinha lateral, Pra fazer a bolsinha lateral, Nós pegamos uma bolinha, De massinha preta, E temos que deixar ela, No formato quadrado, Só que aquele quadrado, Arredondado, É parecendo uma pochete, Ó, Desse jeito, Dessa forma, Daí, Aqui assim, Ó, Ok, Aí agora, A gente pega, Uma tirinha, De massinha, Preta, E achatamos, Bem, Mesmo, Ó, Desse jeito, Calma, Deixa eu dar, Uma, Dobradinha aqui, E outra dobradinha aqui, Daí, A gente coloca aqui, Fazemos uma curva, Desse jeito, Retiramos o excesso, E aderimos, Aqui na parte de trás, Né, Então agora, A gente só coloca, Uma bolinha de massinha, Preta na frente, Que é pra representar, O botãozinho, O botãozinho magnético, Daí, Aí agora, É só a gente colocar, Aqui, Na lateral da perna dele, É literalmente, Na lateral da perna dele, Ok, Vai ficar dessa forma, E aqui no cinto dele, Ele também tem outros, Bolsinhos pequenos, Já vou até colocar, Esse aqui, Ok, Pronto, Então, Pra fazer esses, Bolsinhos pequenos, Nós vamos precisar, De massinha preta, É só massinha preta, Ele só é massinha preta, E acabou, A gente pega um pouquinho, Zinho de massinha preta, Temos que fazer, Um retangulozinho, A gente achata aqui, A parte de cima, Achata a parte de baixo, Deixamos mais, Retangular, Mais quadradinho, Aqui nas laterais, Na E, Desse jeito, A gente alisa aqui, Na E, Deixamos curvo, Aqui ó, Na parte de baixo, Desse jeito, Desse jeito, Dessa forma, Pronto, Vai ficar mais ou menos assim, Daí então, Com uma tirinha, De massinha preta, A gente coloca, Aqui, Fazemos a curvinha, Aqui em cima, E retiramos o excesso, Que nem a bolsinha, Lateral ali dele, Daí, Aí a gente, Aí a gente coloca, Aqui ó, Na lateral do corpo dele, Essa é a lateral, Que tem todos os bolsinhos, Você vai tirar todos os aparatos dele, Só dessa lateral, Porque da outra lateral, Ele até tem umas coisinhas, Tem tipo uns, Cilindrozinhos, Vocês vão pegar, Umas, Um toletinho, De massinha preta assim ó, E vão colocar, Aqui na lateral dele, Dessa forma, Pronto, E vocês vão colocar, A quantidade, A gosto, Nossa, Falando desse jeito, Parece que até, Que eu estou fazendo, Uma receita, Um bolo, Então, A quantidade, Que vocês vão colocar, Aqui na lateral, Nessa lateral de cilindros, É a gosto, Vocês colocam, A quantidade, Que vocês quiserem, Então, Agora vai ser o seguinte, O, Símbolo do morcego, No tórax, Eu não entendo, Por que que tem um símbolo, Do morcego, Só pra ter um símbolo, Pra identificar ele, Mais fácil né, Então vamos lá, Pra fazer o símbolo, Do morcego, Caiu, Bem, Eu já vou logo avisando, O que eu acho que é, Talvez não seja, Porque eles mudam, O símbolo do morcego, Do peito do batman, Aí fica, Complicado, Fica difícil, De saber, Ó, Mas deve ser, Mais ou menos, Uma coisa assim, Caso tiver errado, Eu arrumo, E explico pra vocês, O certo, Ó, Vocês vão colocar, Uma minhoquinha, De massinha preta aqui, Essa aqui, É pra fazer, A orelhinha do morcego, Vão, Vão fazer, Uma curva, Pra cima, Desse jeito, Vão, 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 Recortar aqui, O excesso, Dessa forma, Vão, Colocar, Outra minhoquinha, Seguindo, Esta lateral, Daí, O símbolo, Do morcego, Do batman, Parece mais um machado, Também, Vamos concordar, Daí, A gente coloca, Aqui, Fazemos, Um recorte, Agora, Vocês vão fazer, Uma sequência, De ondinhas, Ó, Vocês vão, Pegar aqui, Assim, Deixa até virar, De ponta cabeça, Ó, Vocês vão colocar, Assim, Vocês vão, Colocar uma pontinha aqui, Vamos fazer, Uma curva, Desse jeito, E vão, Retirar, O excesso, E assim, Por diante, Aqui, Toda parte de baixo, Do morcego, Aí, Aqui no meio, Vocês tem que deixar, Mais, Para baixo, Porque é, Como se fosse, A caudinha, A cauda do morcego, Daí, Agora, Aqui, A gente, Faz uma outra curvinha, Desse jeito, Aí, Essa já é, Para interligar, A orelhinha, As orelhinhas dele, Ok? Daí, A gente, Retira o excesso, Dessa forma, Ah, Porcaria, Aí, A gente, Retira, Pronto, Aí, Vai ser, Só sendo uma questão de jeito, Vai ter que ir arrumando aqui e ali, Aí, No meio de todo o morcego, Quando vocês terminarem de fazer esse desenho, Vocês só vão ter que colocar massinha preta, E ir espalhando, E alisando, O símbolo do morcego dele, Com a ferramenta, Que é a pontinha de silicone, Ok? Vamos deixar de lado, E bem, Tem a capa dele, A capa dele, Eu já deixei ela pronta, Bem simples de fazer, E do jeito que eu fiz, Ficou até bem interessante, Para fazer a capa dele, Eu vou representar, Eu vou ensinar com um pedaço pequeno, Vocês vão ter que pegar um pedaço de massinha, Bem grande, Vão ter que achatar, Para ele ficar mais espalhado, Vocês vão ter que pegar a massinha, Vão ter que achatar, E vão ter que recortar, Num formato retangular, Bem, Para recortar é bem simples, Vocês só vão precisar pegar a stack, Fazer um recorte, Aqui, Aqui, Para tirar essas partes arredondadas, Daí então, Com minhoquinhas de massinha, Preta, Vocês vão ir colocando, Isso daqui é uma representação menor, Daqui na parte de trás, Da capa dele, Vocês vão pegar, Minhoquinhas de massinha preta, E vão aderir, As laterais, Dela, Ó, Desse jeito, E vocês vão ter que fazer isso, Muito, Mas muitas vezes, Ó, Vão ter que aderir, E alisar, E na parte de baixo, Vocês vão ter que deixar, Umas pontinhas, Ó, Desse jeito, Ok, E bem, É em toda a capa dele, Só que assim, Na parte de baixo, Vocês vão ter que fazer, Minhoquinhas enormes, Bem compridas e largas, Aqui, Para fazer essas dobras maiores, Aí na parte de cima, Só minhoquinhas, É, De massinha preta, Fininhas, E mais curtas, Que é só para fazer, O aglomeradinho, Aqui do, Do pano, No caso, Ok, Galera, Está finalizado, Aqui, O corpo, Do nosso, Batman, Aqui, E bem, Quando vocês terminarem, De fazer o símbolo, Ele vai ficar, Mais ou menos, Desse jeito, Eu só tinha, Eu errei o formato, Do símbolo, O símbolo, Desse Batman, É diferente, Bem diferente, Do, Dos outros, Porque, Ó, Vocês vão ter, É o mesmo processo, De modelagem, Só que, A forma do símbolo, Vocês vão fazer diferente, No caso, Em cima, Ele é só uma curva, Nas laterais, São curvas, Para baixo, E embaixo, São só quatro, É dessas, Ondinhas, Aqui, Para dentro, Do símbolo, Do morcego, Ó, Na cabeça, Eu já deixei, Boa parte, Dos detalhes dela, É, Prontos, Já, Para me adiantar, E também, Para não ficar, Tão, Tão, Tão cansativo, Assim, Para vocês, E também, A maior parte, Desses detalhes, É coisa, Que eu já fiz, Por um exemplo, No próprio vídeo, Do flash, Eu ensino, A fazer, Esses detalhes, Mas, Vamos, Vamos começar, Vamos continuar, Primeiramente, Vocês vão pegar, Uma bolinha, De massinha, Cor de pele, E vão fazer, A cabeça, A cabeça dele, É esse formato, De nove, Aqui, Calma, É o nove, É pra cá? Não, É esse formato, Meio, De nove, Assim, Ó, Dessa forma, Aí, Aqui, Assim, Pra fazer a boca, Vocês vão fazer o seguinte, Vocês vão empurrar a massinha, Na parte de cima, Pra formar um triângulo, Desse jeito, Aí, Então, Na parte de baixo, Vocês vão alisar também, Empurrando para cima, Pra fazer os lábios dele, Tem que ficar com essa, Curvinha assim, Desse jeito, Ó, Aí, Depois que ficar o, Triângulozinho, Da boca dele, Vocês vão fazer, Uma, Curvinha, Aqui em cima, Ó, Desse jeito, Isso daqui, É aquela, Curvinha, Que tem, Na parte de cima, Do lábio mesmo, Aí, Nas laterais, Vocês vão empurrar, Um pouco da massinha, Ó, Dessa forma, Desse jeito, Na parte de baixo, Que é a região do queixo, Vocês vão adicionar, Uma bolinha de massinha, Cor de pele, E vão alisar, Bem, E aderir, Deixar no formato, Quadrado aqui, De um queixo mesmo, Ó, Basicamente, Assim, Aí, Na lateral, Tá, Do rosto dele, Vocês vão pegar, Uma pequena, Um pequeno pedacinho, De massinha, Vão alisar, E aderir, Ó, Dessa forma, De modo, Que fique com, Essa, Semi pontinha, Essa parte arredondada, Desse jeito, Daí, Vai ficar, Mais ou menos, Assim, Daí, Então, Na parte de cima, Da cabeça, Vocês vão adicionar, Massinha preta, E vão fazer o seguinte, Para os olhos dele, Nós vamos pegar, Este boleador, Que é, Borcadinho, Para o lado, Vamos, Empurrar, E amassar, Um pouco, A massinha, Dessa região, Dá uma, Deixa um pouquinho, Mais sutil, Essa parte aqui, Desse jeito, Pronto, Vai ficar, Mais ou menos, Assim, Aí, Então, Com um boleador, Calma, Esse boleador, Parece que está, Muito grande, Né, Eu acho que está, Eu acho que está, Grande demais, Ó, Nós pegamos um boleador, E fazemos um furo, Aqui ó, Na região, Onde vai vir, O olho dele, Deixa eu dar uma empurradinha, Aqui, Pronto, Arrumei ali, Daí, Agora, A gente pega, Uma bolinha, De massinha branca, E adicionamos, Aqui dentro, Deste buraco, Calma, Um pouco menos, A gente pega, Uma bolinha, De massinha branca, E adicionamos, Aqui, Deste jeito, Daí, Então, Com uma ferramenta, Pontinha de silicone, Dirk, E a bolinha, Foi lá, Para o fundo, Vou dar um pequeno corte, Dar uma arrumada, Ok, Vai ficar, Desse jeito, Aqui, Quando vocês colocarem, A bolinha, De massinha branca, Vocês vão ter, Que fazer um furinho, Com uma ferramenta, Bem fininha, No meio, Da massinha branca, E colocar uma bolinha, De massinha preta, E olha, Processozinho chato, É uma coisinha, Bem chata, De se fazer, Viu, Ó, Então, Agora, Vocês vão pegar, Duas minhoquinhas, De massinha preta, Eu falo duas, Porque eu estou, Com uma na mão, Porque é assim, Nós vamos colocar, Ela, Aqui na parte, De baixo, Do olho, Ó, Desse jeito, Vamos aderir, Dessa forma, Que é para fazer, A pálpebra, Dele, Daí, A gente adiciona, Um pedaço aqui, E depois, Um, Pequeno pedaço, Em cima, Daí, Desse jeito, Dessa forma, E o excesso, A gente alisa, Aqui, Para o resto, Da cabeça, Acabei dando, Uma, Cagadinha, Fazer o que, Né, Ó, Tem que ficar, Mais ou menos, Assim, O olhinho, Dele, Ok, Dessa forma, Daí, Então, A gente pega, Uma minhoquinha, De massinha, Preta, E colocamos, Ao redor, Do olho, Dele, Ó, É para fazer, A volta, Da máscara, Aí, Desse jeito, Ó, Dessa forma, Daí, Daí, Como a ferramenta, Pontinha de silicone, A gente, Alisa, E vamos, Empurrando, Alisando, E aderindo, A massinha, Ó, Desse jeito, Pronto, Pronto, Aí, Lembrando, Que na parte de cima, A gente tem que fazer, Uma pontinha, Desse jeito, Daí, Empurrando, Aqui, Ó, Dessa, Forma, Pronto, Aí, A gente vai, Alisando, Tudo assim, Bem, Por enquanto, Eu vou deixar assim, Depois, Eu dou uma arrumada, Aí, Para fazer, O nariz dele, O nariz dele, É completamente, Coberto, Pela máscara, Ó, Para fazer, O nariz dele, A gente pega, Uma bolinha, De massinha, Preta, E precisamos, Ó, Fazer um triângulo, Mais ou menos, Assim, Ó, Ó, Mais ou menos, Assim, Daí, Então, A gente faz, Um recorte, Para retirar, O excesso, A gente retira, O excesso, Desse jeito, Pronto, Aí, Agora, A gente só, Coloca, Aqui, Vamos deixar, Mais bonitinho, Esse nariz, Aqui, Dele, Daí, Dessa, Forma, Daí, A gente, Coloca, Aqui, E, Alisamos, Aqui, Por cima, De, De jeito, Daí, Daí, Quando a gente, Colocar, O nariz, Dele, A gente, Vai, Colocar, Uma minhoquinha, De massinha, Preta, Aqui, Na lateral, Tem, Tem, Vira, Até, Aqui, Tem, Que, Fazer, Essa, Pontinha, Assim, Para, Baixo, Aí, Adicionar, Um, Pouquinho, De massinha, Aqui, Aí, A gente, Vai, Colocando, Pedacinho, Por pedacinho, De massinha, Para, Dar, Pouco, Mais, De volume, E, Aqui, Na parte, Onde, Fica, A maçã, Do rosto, Dele, A gente, Adiciona, Um, Pouco, Mais, Para, Para, Deixar, Mais, Com, Pouco, De volume, Daí, Retiro, O excesso, E, Adiciona, A massinha, Aqui, Ok, Vai, Ficar, Ou, Menos, Desse, Jeito, Daí, Então, Quando a gente, Terminar, De alisar, E, Deixar, Mais, Bonitinho, A volta, Aqui, Do olho, Dele, A gente, Faz, O que? A gente, Vai, Fazer, Um, Uma, Volta, Um, Contorno, Um, Contorno, Não, Uma, Leve, Cavidade, Aqui, Na lateral, Ó, Desse, Jeito, Que, 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 A cavidade, Do crânio, Dele, Que, Fica, Meio, Aparente, Assim, Até, Por, Debaixo, Da, Máscara, Ó, Tem, Que, Ficar, Mais, Ou, Menos, Desse, Jeito, Essa, Esse, Morrinho, Aqui, Pequeno, Que, Tem, Aí, É, Tudo, Uma, Questão, De, Alisando, Deixando, Mais, Bonitinho, Mais, Feitinho, Ó, Desse, Jeito, Aí, Pra, Fazer, As, Orelhinhas, De, De, Morcego, Dele, A, 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 Pega, Minhoquinha, De, Massinha, Preta, Colocamos, Aqui, Na, Parte, Cima, Ó, Da, Cabeça, Dele, Jeito, A, Gente, Alisa, Bem, Mesmo, Deixa, Bem, Alisado, E, Bem, Aderido, Também, Aí, Dessa, Forma, Aí, Vai, Ficar, Mais, Ou, Menos, Assim, Aí, Pronto, Vai, Ficar, Desse, Jeito, A, Orelhinha, De, Morcego, Dele, Ok, Galera, Finalizando, Aqui, Vídeo, E, Também, Finalizado, Aqui, Batman, De, The, Batman, Feito, Com, Massinha, De, Plastilino, Espero, Bastante, Que, Tenham, Gostado, Desse, Vídeo, Espero, Que, Tenha, Ficado, De, Acordo, Com, O, Inscrito, Pediu, E, Bem, Galera, Falou, Até, O, Próximo, Vídeo, Ah, É, Uma, Coisinha, Que, Eu, Esqueci, De, De, Eu, Fiz, Batarangues, Dele, Fiz, Três, Acabou, Para, Fazer, Os, Batarangues, É, Vocês, Vão, Pegar, Uma, Tira, Bem, De, Massinha, Preta, E, Vão, Recortar, No, Formato, Do, Do, Símbolo, De, Morcego, Que, Tem, No, Peito, Dele, Ó, É, O, Mesmo, Formato, Ok, E, O, Incrível, De, É, Que, Ele, Fica, Em, Pé, Socorro, Batman, Tá, Sendo, Atacado, Bem, Ele, Veio, Aqui, Dar, Um, Oi, Passa, Para, Vocês, Vou, Tirar, O, Daqui, Tchau,